Na sequência do ficus pumila, que ainda estou aqui no paredão dele, subindo pra casa, de volta pra casa, olha o que eu encontro aqui, uma florada maravilhosa que enfeita a rua, enfeitam as ruas com seus estames de cor solferina. Esse rosa intenso aqui é o solferino, são os estames do Cisígium malacense, o jambo vermelho, uma árvore piramidal de flores assim, muito lindas, lembra uma caliandra, infelizmente não caiu inteiro pra mostrar as petalinhas, mas o charme todo dele é justamente esse monte de estame que dá essa cor maravilhosa aqui nas calçadas, né? Vocês estão vendo aqui, os cachorros já que me descobriram, essa voz diferente, né? Ele está um pouquinho desfigurado aqui, pela pó da exagerada, mas a gente está vendo aqui, acho que dá pra ver com um pouco de flor, talvez. Meio difícil ver a flor, né? Mas é um jambeiro de rua, ok? Ele é piramidal. Olha lá ele lá. E na vinda pra cá, eu passei de baixo e tem frutos. Vamos lá dar uma espiadinha nele? E resta saber onde que dá aqui uma pausa, porque a gente tem aqui uns 50 metros até ele. Aquele grandalhão ali, ó. Aqui, estou tentando pegar, olha lá as flores lá, estou dando um pouquinho de zoom, e a gente consegue ver aqui as flores grudadinhas. Ele não chega a ser uma planta, ela é uma planta ramiflora, dá nos ramos, não chega a ser caudiflora. Esses dias, ontem eu postei um artigo sobre, uma postagem sobre plantas caudifloras. Ele não dá no tronco. Então, nós vamos lá. E é engraçado, né? Acho que o povo aqui nem sabe que essa árvore existe, que ela tem frutos comestíveis. Vamos tentar aqui? Acho que eu achei aqui o pause. Vamos lá. Daqui dois minutos, daqui dois minutos eu estou chegando lá no jambeirão. Esse daí também foi poupado de poda, está lindo. Vamos lá. É, vamos ter que aguentar o perro. Pero vale a pena, não? Mira que árvore magnífico. Se exige um malacense, porque vem de, eu falei lá atrás, que vem de Málaca, lá na Ásia, acho que é. Málaca é uma região, né? Do sudeste da Índia, Málaca. A gente conhece essa espécie pelas folhas grandes, bem... Porque Málaca é bem equatorial, então ela tem essas folhas grandes. Olha só aqui a maravilha, a carga de frutos do jambeiro. Eita, que beleza, hein? Está carregado aqui, gente. E cada um gostoso no ponto de se comer. Está me espiado. É o primeiro que eu vejo em Ribeirão Preto, assim, carregado. Ele tem... Por fora, a gente não nota os frutos, né? Eu vou dar outro pause aqui, porque eu vou conseguir pegar um. Peguei um aqui ainda com... Olha que bacaninha. No sol é pior, né? Mas olha que coisa bonita que é. Ali já tem até alguns comidinhos. É uma árvore bastante horizontal. Desculpa, vertical, tronco, bastante vertical. E uma característica. De longe, ela é bem piramidal. Como se fosse no formato de uma conífera. Mais ou menos como essa conífera aqui. Talvez um cipreste. Eu não sei que conífera é essa. Aqui. E quando a gente compara... Olha lá o jambeiro. De longe. Eu estou contra a luz, porque o sol está para lá. Mas você vê que... Vocês dão uma olhada que é uma árvore bem piramidal. O fruto que eu peguei... Ainda tem o resto das flores grudadinho nele. Olha que coisa genial. E por dentro, ele é bem maduro. Ele é aromático. As pessoas... Dizem que tem sabor de rosas. E... Vou dar uma mordidinha aqui para ver se a gente vê. Ele é bem branquinho. Parece isopor. Para quem não conhece. Hum! Já está mais ou menos bom de comer. Vou dar outra mordidinha para mostrar a semente geralmente única. É uma baga monospérmica. Né? Monos. Um. Esperma. Semente. Ok? Só tem uma semente. Às vezes tem duas. A semente ainda imatura. Ela é bem marronzinha. Que falta de educação. Comendo de boca cheia. Mas é tudo pela botânica, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.